Olá, o meu nome é Cláudio e este é o canal A Minha Que Ama Livres e estou aqui para dar 10 motivos para ler O Herói Discreto de Mário Vargas e o Boazão. O primeiro motivo é o autor, o próprio do autor. Ele já venceu o Prêmio Nobel da Literatura, ele já escreveu inúmeros romances, tem imensos fãs e já deu provas do seu talento. Ele realmente é bastante bom e só o facto de ser um livro dele já merece a pena ser lido, certo? O segundo motivo, que tem um bocadinho a ver com o primeiro, é o facto desta história ser muito bem contada. É uma história bastante bem elaborada, começa com duas histórias distintas que mais para o final vão se ligar de alguma forma e muito, muito bem ligadas e depois não vão ficar com pontas soltas. O terceiro ponto são as várias emoções que poderás encontrar neste livro. Eu, particularmente, fartei-me de rio com este livro, também fiquei um pouco triste, também fez-me refletir sobre alguns pontos. Há um livro que está marcado por várias emoções ao longo de todas as páginas e não tem partes chatas. Tudo o que está escrito é preciso nesta história. O quarto ponto são as personagens maduras. São dois homens mais velhos, bem mais velhos, entre 50 anos para cima. E devido à idade ou não, são personagens muito, muito maduras, com princípios muito vincados, interessantes. E é muito interessante vermos assim a vida pelo olhar dos personagens tão fortes. Eu acho que é bastante curioso. O quinto motivo é a mensagem que esta história passa. Será que vale a pena nós lutarmos sempre pelos nossos princípios e não abrir mão deles? Será que o orgulho é a nossa única arma contra a sociedade? Eu acho que nos faz pensar sobre estes aspectos e muito mais. E achei a mensagem muito interessante. O sexto ponto são as personagens femininas. Não só os protagonistas, também nós vamos lidar com outras personagens femininas e são personagens bastante interessantes. Existe ali uma que eu gostei especialmente, que é uma mulher que tem um dom, um dom especial, que nós às vezes vamos precisar ler para descobrir. E eu gostei muito dessa personagem feminina. O sétimo ponto é um toque de esoterismo. Para quem gosta deste tema, vai gostar de ver ali retratado uma pequena parte. Não sei se tem a ver com uma das características da sociedade peruana que é retratada neste livro. O oitavo ponto é mesmo ver como é que o autor conseguiu ligar as duas histórias. Eu, ao início, não estava a perceber muito bem. Depois, quando percebi o que o autor estava a fazer, fiquei positivamente surpreendida. O penúltimo ponto tem a ver com a sociedade que o autor trata neste livro. Como pano de fundo, temos a sociedade peruana e nós vamos lidar com várias formas de como esta sociedade reage e como é tão peculiar. O último ponto será um bocadinho do resumo desta história. Então, é assim. Feliciano, que é um homem de 50 anos, há um homem que já é bastante vivido, tem uma empresa, é uma pessoa respeitada naquela sociedade, na sua cidade, e ele vai receber um bilhete com uma ameaça. E tudo vai começar, a história vai começar a partir dessa ameaça, desse bilhete anónimo. E pronto. Eu acho que se chega, só para abrir assim um bocadinho da vossa curiosidade. Espero que tenham gostado, então, destes 10 motivos. Acho que são motivos mais do que suficientes para lerem este livro. Posso-vos dizer que foi um dos meus livros preferidos deste ano. E não me arrependo nada de ter comprado o livro. Acho que foi uma bela escolha. Eu, ao início, estava assim um bocadinho dividida por causa de uma crítica que li na internet, num blog, só que decidi dar-me uma oportunidade, porque é um grande autor. E tenho aqui uma frase, que também é o pilar deste livro, e eu quero partilhar. Nunca te deixes pisar por ninguém, filho. Este conselho é a única herança que vais ter. Tinha seguido o seu conselho. Nunca se deixar a pisar. Esta frase tem muito a ver, este conceito tem muito a ver com ambas as personagens. E depois, se alguém for ler este livro, por favor, depois deixem o seu comentário e dizem o que é que achou. E se gostou tanto como. Um beijinho e até ao próximo vídeo.